O que é a corrente do Nego Vaz? Sabe Nossa Senhora? Sabe Santa Rita de Cássia, que agora foi o dia dela? Sabe a linha do Cigano? Sabe os Artá de Umbanda? Sabe, meu filho? Salve, Pai Joaquim. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Graças a Deus que o Senhor pôde estar aqui com a gente hoje. É, meu filho. Com seis eu estou sempre. Com seis eu estou sempre. Para prosear que é mais difícil. Eu tenho que juntar e coar bem as minhas palavras para não ofender aquele que está fragilizado. Porque às vezes a palavra do preto vai e dói. Eu sei que dói. Verdade, Pai. Verdade. A nossa última conversa me doeu, mas me doeu pela realidade que nós estamos vivendo, Pai, sabe? Acho que algumas pessoas tiveram uma consciência parecida e outras não, mas tudo a seu tempo. Enfim, o que está acontecendo, os números já chegou. Já chegou nos números que tinha que chegar. Imagina agora o que está acontecendo. Muita gente está ignorando a situação. Muita gente vai desencarnar. O trabalhador que precisa sair para trabalhar, Deus está potrejendo, filho. Aqueles desvalidos, os coitados, Deus está potrejendo. Está tendo a força, a espiritualidade está acompanhando aquele que necessita. Quando é possível, filho, você pode estar no meio de um monte de gente empesteada, mas se você tiver firmeza em Deus e proteção, e você usar todas as coisas que você precisa usar, que você está usando agora, não vai pegar nada, não. É a fé que vai ajudar. Agora tem uns, meu filho, que é teimoso. E eu vou falar uma coisa, eu já vou começar a puxar a orelha de alguns sacerdotes que estão abrindo os trabalhos de um bando candomblé, viu, filho? Eu sei que agora, vocês não estão aguentando esperar, mas tem muitos, muitos terreiros que estão abrindo os trabalhos. Aí depois um vai pegar a doença e vai desculpar de quem? Aí eu vou falar uma coisa para você. Filho, quando a pessoa, ela tem o tempo dela de existência na vida, e ela pode usar as coisas que mata, como pode não usar. Eu pico meu cachimbo, mas nunca joguei para dentro por mal. O povo que faz fumador desses negócios, cheio de tranqueira, antigamente não era assim não, mas hoje tem muito tranqueira misturado nesse negócio. É do capeta isso aí. A pessoa usa, não consegue largar, a pessoa está se suicidando. A pessoa tem o direito de beber ou não de beber? Ela pode seguir uma coisa, beber uma pinguinha para esquentar no São João, filho. Outra coisa é ser escravo daquilo. Aí você se escraviza daquilo, aí isso se chama também suicídio. Aí tem muito suicida, né, meu filho? Aquele que tem conhecimento da espiritualidade e abre o terreiro num tempo que essa doença está espalhada pelo cão, por essa terra, chama suicida. Não é? Por mais que você faça oração, aquilo ali não vai alimentar a tua família, você não precisa trabalhar. Os espíritos estão presentes com você e lá dentro da sua casa. Você não precisa hoje ir em um templo nenhum, porque o seu é o templo de Deus. Os guia-ta-cossê e Deus, eu não falo, você é filho de peixe, peixinho, filho de Deus, deusinho, pois agora é a hora de aproveitar esse Deus que habita dentro do céu. E se você tem um Deus que habita dentro do céu, mas mesmo assim, você fica usando coisa que vai destruir as paredes desse templo, e eu estou falando das coisas viciantes, põe um freio nos seus vícios, meu filho, porque isso aí é suicídio. Isso vai suicidar. Se você for dentro do terreiro e pegar um negócio lá de doença nesses tempos, chama suicídio. Ainda mais o espiritualista que tem o ensinamento disso, abreviando seus tempos na terra, porque está com vontade. Meu filho, vontade de pobre não dura muito, não. E vontade de um bandista não tem querer. Faça seus trabalhos dentro da sua casa, que o Xalá vai estar habitando a sua casa. Ah, mas eu preciso receber meus guias. Não precisa, não. É o seu ego que está querendo receber os guias. Ah, mas as pessoas precisam do conselho. Os guias estão indo no sonho das pessoas passar as mensagens. Dizer, e se você está com dúvida, acende uma velhinha, bota um cafezinho, firma seu pé, dá sua casa e chama a entidade, pede oração. Faz uma oração, pede orientação, ele vai, a entidade vai te responder. Se a sua arma estiver aberta para isso. Isso depende de todo mundo. Hoje em dia, meu filho, metade desses povos não está acreditando que tem essa doença, que está andando pela terra. Está preferindo não acreditar e achar que não pega, né? Pega, filho. Pega. Os números já chegaram. Eu esperava muito menos, mas eu não esperava que o povo fosse tão desimediente. Desobedeceram. E quem é que paga por isso? Vocês mesmos. Né, meu filho? Porque os homens poderosos, mesmo, quer ver o povo desencarnar para não ter que pagar a conta dos seis. Os poderosos, quando você fica velho, os governantes não têm que desemborçar dinheiro para poder sustentar o feio. o que eles querem mais é dizer que não querem gastar o dinheiro deles. Que, na verdade, é o dinheiro de vocês. Não é, meu filho? Verdade. Muito cuidado com o governante, quando ele chora falando que está com pena, porque muitos governantes estão com pena de nada. Onde tem gente de mais, eles querem ter gente de menos. Mas a cura está chegando. A cura está chegando. Vocês vão... Esses tempos vão passar. Eu só queria que todo mundo aprendesse. Desses povos, acho que metade está aprendendo só. Mas vamos lá, meu filho. O que você quer falar? Ô, meu pai, eu gostaria que se eu repetisse aquela simpatia do pó de barata para algumas pessoas que estão passando problema com o alcoolismo. A gente pode começar assim? Pode. Mas isso é... Você vai fazer para os outros quando a pessoa... É simpatia, né, filho? Você faz uma barata, é nojento. Você vai torrar no fogo, fazer um pó bem fino e joga na bebida da pessoa. É só difícil quando a pessoa toma a bebida clarinha, né, filho? Mas tem gente que pode temperar a bebida, não é? Quando joga um sábio, uma pimenta, joga um sábio, uma pimenta na cerveja da pessoa e joga um pouco no pó. Aquilo vai fazer a pessoa começar a largar. Tem muitos outros chafes, tem muitas outras coisas que dão livramento de vício, mas primeiro tem que trabalhar a cabeça. Não adianta você querer fazer outra pessoa largar de usar se você... O responsável pelo vício é o viciado. Ele precisa querer se livrar primeiro. É verdade, pai. A fatia ajuda, mas ele precisa querer se livrar primeiro. Eu tenho auxiliado com o chá do caroço de abacate, mas tem pessoas que querem o auxílio e tem pessoas que simplesmente não querem. Tem gente que gosta do vício. Isso vai abreviar o tempo na Terra, né, meu filho? É verdade. E aí, isso chama o quê? Suicídio, né, filho? Vale do suicida. Vale do suicida. E aí, deixa eu contar uma coisa para você, meu filho. Hoje, quem está se suicidando de forma... Porque está querendo, porque está indo atrás disso, porque está indo nas festas, porque está indo no meio de um monte de gente sem carecer de fazer isso, esses povos, sem precisão, se pegar a doença, vai para o vale do suicida. Porque está antecipando o seu tempo na Terra e não precisar pegar isso. Os trabalhadores... Existe uma balança onde você é julgado por Deus. No tribunal da sua própria consciência. Esse Deus dentro do ser. Quando você chega de lá de cá, mas vai na tua cara e fala assim, o que você fez que estava certo? E muitos não têm nem essa consciência. Então, aquele que não tem consciência, vai para o vale do suicida. Esperar ter consciência e enxergar os erros que fez até eu dar o tempo certo, a experiência certa, para poder subir. E aí, eu falo uma coisa. Tem muita gente que... O vale não é um lugar só. A pessoa, muitas vezes, fica espalhada por aí. E hoje, a espiritualidade está, hoje, voltada para poder resgatar as pessoas que estão desencarnando da doença, não da timosia. Os povos que... Tudo espírito teimoso se apega à matéria. E a matéria... Vocês não falam aqui, olha, que a quaresma, os espíritos ficam andando pela terra? Pois agora não depende de quaresma, não. No mundo todo, se você visse, tem muito espírito perambulando, espírito teimoso, que não está querendo chegar na luz e está sendo encosto. Isso no mundo todo, viu, filho? É um tempo agora de proteção. Quanto mais você está dentro da sua casa se protegendo e rezando, pior, porque as ruas e as casas de gente teimosa é onde está tendo mais gente com o desencarnado encostado. Sabe, Pai Joaquim, eu gostaria de pedir também que existe uma pessoa que fez um pedido muito específico ao senhor que, por uma questão de uma doença de pele, o nome da doença, é dermatomiosite. E é um problema de pele, eu não sei dizer se eu falar corretamente para dizer se seria alguma coisa parecida com o vitíligo, mas aparentemente deixa a pele muito inchada e avermelhada. O senhor concorda que o sangue de dragão e o óleo de copaíba com a rosa mosqueta auxiliaria no processo? A ajuda é porque vai circular, mas primeiro o senhor tem que esfriar. Você primeiro tem que esfriar essa pele. Essa pele, será que o senhor está do fogo selvagem? Não saberia dizer, Pai. Mas se a pele está quente, está inchada, algum motivo tem que a pele estar inchando, então vai ter que beber bastante água. Algum motivo a pele está inchando, a pessoa está inchando. Se o problema está sendo nas peles, você tem que esfriar. Você esfria com o quê? Você vai esfriar com babosa, com o cargo da babosa. Você pode, se tiver com inflamação, bota mentruz em cima. Ou vocês pensam que o fumo esquenta, mas ele esfria também quando ele é colocado no arco, com a arnica. Aquele fuminho que eu já ensinei a você. Bota também. Quando não tiver uma coisa, bota outra. E coloca a folha da mamona. Deixa uma meia hora de uma hora como se fosse um emprasto. Esfriou, midificou, aí sim você vem com os remédios quentes. Aí esses remédios quentes que você quer, pode usar copaíba, pode usar andiroba, pode usar o que você chama de dragão, o cargo da dracena, né, filho? É o cargo da dracena. Então, o cargo da dracena, os índios usam isso aí para tudo. Até para espantar mosquito. Para cicatrizar. Mas você não coloca, você coloca um pouco e espalha na pele. Sim, sim. Vai espalhar, porque a pele vai ficar rosada. Sim. Porque se for para fechar uma ferida, você pinga a gota. Se for para poder curar a pele, você espalha ela. E ele vai ajudar a desenframar, sim. Mas muitas vezes o negócio está interno. Aí você tem que tomar algum chá que vai limpar a pele, que vai limpar o sangue. Cavalinha é muito bom, porque ela dê puro sangue, né, filho? Cavalinha. É o remédio dos antigos, né, filho? Sim, sim. Cavalinha, hoje em dia, também as pessoas podem comprar com qualquer loja de erva, qualquer loja de chá que vende ela pronta para fazer o chá já. Eu sou do tempo que mais qualquer coisa tomava quina. qualquer coisa vinha do fico, né, filho? Então, ou a pessoa está com problema do estango, ou o problema está sendo lá no fico. Aí eu era com um beijimento que fazia debaixo da figueira que ele podia comer fico. Então, tinha que tomar o quina. E quina faz... É bom, viu, filho? Quina faz muito bem. Essa quina que o senhor fala, explica para a gente, pai Joaquim. É uma madeira, é uma madeira que eu sei que eu... Essa mesma madeira muitas vezes é usada em pé de rapé, viu, filho? Pelos índios. Aí ela... Tem de tudo. Tem de pau-ferro, tem de pau-pereira, tem de pau-digo. Ah, sim, sim, sim. E essa quina, ela é usada para... Deixa na água, dentro de casa, e vai tomando aos pouquinhos. Você vai curando. Tá certo, pai. Poxa, muito obrigado. Tenho certeza que a pessoa que pediu vai ficar muito feliz de escutar a sua resposta. Muito obrigado, pai Joaquim. Eu peço a Deus que chegue na cura que ela deseja. Tá certo. Pai Joaquim, eu queria perguntar uma outra coisa para o senhor hoje. Desse momento que nós estamos passando, nós já sabemos quanto nós precisamos melhorar, buscar, para aguardar até que a cura venha, e melhorarmos como seres humanos. Tem algumas pessoas que não têm um conhecimento de Umbanda, não têm uma vivência de Umbanda, mas têm uma criação que é muito na base católica. Então, o senhor acredita que uma base simples como os dez mandamentos podem estar auxiliando ele a manter pelo menos uma disciplina nesse momento? Os dez mandamentos da lei de Deus, muita coisa foi imitada de outras religiões, viu, Fih? Porque se atribui a Deus, que foi Deus que mandou escrever, mas é o homem que escreveu inspirado, porque, eu vou falar uma coisa para você, muitas coisas de Deus foi o homem que criou. Então, tem inspiração nos mandamentos, e eu vou falar outra coisa, nessa terra aqui, dez mandamentos é pouco, viu, Fih? Se vocês precisarem de uns trezentos, vocês obedecer direito, que o povo já não obedece com dez, mas, é os mandamentos para poder ter um convívio decente. Então, se é para ter decência, Deus abençoa. Se foi ele que falou, se foi imitado de outras, outras religiões, que é o que foi, é o que você pode levar em consideração. que é o mínimo que você pode para poder conviver como ser humano normal. Você quer falar dos mandamentos, Fih? Olha, se o senhor achar que é válido para essas consciências que não conhecem a Umbanda, podemos falar, sim, se o senhor quiser. Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, você me fala cada um deles, mandamento, e eu vou responder. Tá certo, pai Joaquim. Primeiro mandamento, pai, amar a Deus sobre todas as coisas. se você não amar a Deus, você não ama nada. Porque a primeira coisa que eu falo é que Deus habita dentro de você, é o tal do Espírito Santo, é a faguia de Deus dentro de você, é o filho do peixe, peixinho, filho de Deus, deusinho. Você não ama isso que está dentro de você, já não vale mais para nada. Então, ame o Deus que está dentro de você, porque aquele que está lá no universo, ele está longe de alcançar. mas se você pedir para esse Deus que está aqui dentro e amar com Deus e ter força e agradecer que você é uma parte de Deus, ame esse Deus que está dentro de você e você vai ver que coisa maravilhosa. Se aceita como criação do divino. Verdade, pai. Eu acho que essa é uma das dificuldades muito grandes, é se aceitar como parte do divino e cuidar bem dessa parte. O povo quer ser vira lata, o povo quer ficar para baixo de capacho, aceita que você é divino. Segundo mandamento, pai, não tomar o santo nome em vão. Sim, tomar o santo nome, eu posso falar o nome de Deus em todos os nomes que eu quero, porque tem muita nação que tem muitos nomes para Deus. Sim. Tomar o santo nome dele é utilizar a graça de Deus para coisa errada e posso falar muito mais. Por favor. É usar o nome de Deus em lugar errado. Isso é tomar errado o nome de Deus. Tem muitos aí que se fala cristão de igreja que está falando que Deus está ali dentro e não está. Quem está ali dentro é você sabe, filho. Dá uns exemplos desses perdidos que estão em cima do púrpito que estão fazendo coisa errada. É, pai. Não somente em cima do púrpito, mas todo espiritualista, eu acredito que no momento que nós estamos vivendo que está atraindo pessoas para dentro da sua casa, do seu templo, da sua igreja, seja o que for, já está fazendo algo errado. Principalmente para tirar o pouco dinheiro que a pessoa tem dentro de casa para poder dar para a sua família e dar para manter uma obra ou manter a própria vida dele. Existe Deus nisso, meu filho. Não é o cão. É o cão que está dentro de cada um. Isso aí é a capa do cordeiro. Então, assim, se o de cima do púrpito está errado, seja ele pastor, padre ou o que for, é o de baixo também está. O de baixo também está. Porque ele está aceitando as palavras do lobo. Não é possível que o povo não perceba que tem coisa errada. Então, falar o santo nome, não tomar o santo nome em vão, é falar que Deus está existindo em um lugar onde não está. É verdade. É a mesma coisa. É muito falar, você fala tanto do cão, mas está agindo pelo cão. O cão que habita dentro do seu próprio coração. é verdade, pai. Infelizmente, é uma verdade. Você sabe que já tem gente recebendo o tal do veneno do vírus que vocês falam, né, fi? Já está baixando por aí. É um espírito. Estão inventando até isso. Oxi. Vamos, vamos, deixa, deixa, essas pessoas, parece que elas precisam jogar a culpa, justificar uma carência, justificar uma falta de fé raciocinada. Precisa botar a culpa em alguém, não assumir a responsabilidade de seus próprios atos e mudar as ações. Fih, eu defendo o simples, mas eu não defendo o burro. E olha, meu filho, muita gente simples que é muito inteligente e muita gente estudada que é burra. Tem que enxergar onde é que você está sendo burro. É verdade, pai. Mudar ações e atitudes e não se deixar manipular por carência. Hum? Pai, terceiro mandamento, guardar os domingos. Os domingos e os dias santificados, fi. O que for, isso aí serve para todas as nações. Guardar o domingo significa um dia para Deus. Mas se naquele dia você tem que trabalhar, não faça coisa errada. E o que é coisa errada? É fazer coisa contra Deus. Para qual Deus? O Deus que habita dentro de você. Então, reserva um dia de oração, mas não consegue guardar o dia inteiro? Guarda uns minutos de agradecer. E, porque, às vezes, tem dia que não é. Guarda o dia do Senhor, porque alguns comemoram a Deus no sábado, outros comemoram no domingo, outros comemoram de sexta. Está vendo isso? Para vocês, o bandista é mais sexta, por causa que é de Oxalá. Então, guarda o dia de Deus, no entigimento do Deus que você tem, uns minutinhos para agradecer. É, meu filho? Sim. É verdade, pai. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Isso aí é o que é guardar suas descendências. Tem gente que não sabe nem qual era o nome do avô. Por quê? Porque tem gente que vive... Isso é dos jovens, né? Os jovens hoje não tem... Eles querem viver o dia de hoje. Se você não respeita seu pai e sua mãe, você não vai respeitar o futuro. Então, felizes são as nações que valorizam os antigos, meu filho. Felizes são as nações. Aqueles que tratam os velhos em como se fosse um saco de lixo, ele vai ser tratado como um saco de lixo depois. Porque está na... É a moda. É a moda desprezar o velho. Isso é tão errado, meu filho. Então, honra o teu pai e tua mãe. E mesmo... Eu sei que tem pai e mãe é errado. Então, quando... Mas se não for para honrar o pai e a mãe errado, você pelo menos tenta entender. E se você não puder entender, tenta perdoar. E se você não tem que poder perdoar, tenta se afastar. Mas não... Entende que ele, você, o pai, a mãe foram eles que fizeram o ser. E o ser iluminado o suficiente para entender. Eu queria que todo pai e toda mãe fosse sagrado. Mas como se o ser humano não reconhece a sacralidade dele mesmo? Então, honrar, pelo menos, é perdoar. Porque o perdão já é um sentimento honrado. é verdade. É verdade. E dentro de uma cultura umbandista, eu posso entender que tem que ser tratado da mesma forma os nossos ancestrais, correto? Todos. Todos. Honrar toda a sua ancestralidade. Inclusive honrar seus guias, né, meu filho? Sim. Que são seus pais, suas mães, né, meu filho? É verdade, pai. Quinto mandamento, não matar. Uai. Isso aí é mais do que escrito. Isso aí, isso aí, isso aí é pecado capital, né, meu filho? Isso aí não pode matar. Mas quem ensinou para não matar, mata, viu, filho? Você pode ver que esse povo que falava no matarás é o mesmo povo que saiu matando. E o próprio Davi não seguiu esse ensinamento. Mas, não põe fim numa vida que não é sua. Não é direito o seu tirar a sua vida, mas também não é direito tirar dos outros. Então não matarás. Como falava o próprio Buda que todos os seres sejam felizes, não é, meu filho? Verdade, pai. É verdade. E é interessante de como algumas pessoas tentam seguir isso, mas se matam, não é mesmo? E aí acaba se matando. É uma infelicidade. Eu posso entender que se não matarás, não matarás você também. Sim. Porque é o suicídio que é um dos pecados mais pior que tem. É verdade, pai. Eu queria reescrever tudo isso aí. Botar tudo nas minhas palavras. Eu falo errado, meu filho, mas eu penso certo, viu, filho? Os mandamentos do preto velho. Olha, pai, garanto que eu seria um dos seguidores, porque se tem uma coisa que todo ensinamento que pode ser utilizado de forma a agregar, a auxiliar na melhoria de evolução, é algo que eu particularmente tento adotar. Eu já ia botar 11, filho. No 11 ia falar botar café pro preto velho todo dia. Mas isso não precisa nem estar escrito aqui, pelo menos aqui algumas pessoas já sei que já estão fazendo. O povo gosta de Deus, o povo está colocando muito café. Se você dá uma lembrancinha no preto velho, muitas vezes, até o seu preto velho que te acompanha, vai receber aquilo. Com certeza, pai. E é bom o senhor falar isso, que muita gente diz, manda um abraço pro pai Joaquim. Eu quero falar com o pai Joaquim, gente, é só pensar no pai Joaquim e fazer uma oração pra ele que ele ouve. É, filho. Mas sinta-se abraçado, pai. Tem muita gente que ama o senhor, que gosta muito dessas palestras que o senhor vem dar. E eu amo eles com uma força dez vezes mais grande e abraço eles em Cristo. É, sexto mandamento, pai, não pecar contra a castidade. É. Fih, hoje em dia esse mundo está perdido. Não é? Infelizmente, eu vou concordar com o senhor. O mundo está perdido. Os povos é mãe de 13 anos. faz o que tem que fazer quando existir verdadeiro amor pra não arruinar a vida da pessoa. Não usa a outra pessoa como objeto. E pra ter uma boa... E se acontecer de perder a castidade, vai ter uma boa lembrança da pessoa. Faz isso com... quando fizer, faça com consciência. Não é, meu filho? Verdade. É verdade, pai. Sétimo mandamento, pai, não roubar. Ah, mas isso... Como é que eles mais vão fazer com os seus governantes? Coitado vocês, meu filho. Os seis escurieram pra nascer numa nação que eu vou lhe falar. Já é uma nação que o povo que veio pra cá já era ladrão do lado de lá. Né, meu filho? Não tomar aquilo que não é seu. Não tomar propriedade daquilo que não é seu. E eu não tô falando só de coisa material, não tô falando de dinheiro, tô falando de interdispensamento. Não imita os outros. Não pega nada que não seja seu. Produz. E eu falo mais. Você pode ver que o ladrão, ele diz, pois, sempre paga de um jeito ou de outro. Seja numa morte antes do tempo, seja numa doença, seja na perda de uma pessoa que ela ama, seja no hobby, não é correto. Viu um negócio lá, não pegue, não pegue, não é seu. Vai comprar, vai trabalhar, você vai conseguir. Não pegue as coisas dos outros, não. porque você tá pegando uma energia que não é sua. E só a praga que a pessoa vai rogar em cima daquele que catou alguma coisa, meu filho, não vale nem ter pensado em roubar. Verdade, pai. E esses outros aí que vocês, esses roubadores de cularim branco aí, cada um vai ter seu destino. Que o mundo dá a volta e quando chega do lado de cá tem acerto. As pessoas acham que conseguem fugir da lei de ação e reação. A pior, vocês acham que vai ser julgado pelo cão, né, filho? Você sabe qual é o pior julgamento que existe? É aquele que você mesmo é um juiz. Você mesmo vai ser julgado no tribunal da sua própria consciência. É você ver os seus leis e falar o que que eu fiz. Verdade, pai. E é interessante que o sétimo mandamento, ele também, eu acredito que essa explicação ela também vale pro oitavo, né, porque lançar um falso testemunho, uma mentira ou se apropriar da mentira de outra pessoa. pra mim, a mentira é o pior de todos, meu filho. Mentir é fartar com a própria honra, é criar coisa, criar coisa é de gente doente, é inventar uma realidade que não existe, falar que fez o que não fez, é uma pessoa que não tem confiança, ela não tem o bigode dela, não vale. A mentira é o pior de todos os defeitos, é um deles, né, eu não gosto dela, o homem tem que ter palavra. é uma verdade. A mulher também. O homem e a mulher tem que ter palavra, não pode mentir. É verdade, pai. Nono mandamento, pai, não desejar a mulher do próximo. E vamos inverter também, e também não desejar o homem da próxima, não é, filho? Com certeza. Não é? Com certeza. É, hoje em dia, meu filho, se você tem um matrimônio e você cansou, a sociedade não precisa de impressão. Quando acabou o amor, meu filho, não fique morando na mesma casa só porque é conveniente. Vai cada um tomar o seu caminho, meu filho. Agora, é uma tristeza quando existe ainda a jura de amor e você catar o outro. Aí você está sendo mentiroso, hipócrita. E aí, você está afundando a sua própria arma, meu filho. A traição não é porque eu estou fazendo, eu vivo com ela e falo que estou com ela, mas vou catar o outro. O problema é dizer para uma que você ama ou dizer para o outro que você ama ou se assumir como se fosse santo ou santa e não ser. é mais fácil largar e assumir a pessoa e isso com honra, né, filho? Isso com honra. Mas o feio é quando você fala eu te amo vai para outra pessoa. Então, seja sincero, eu te amo mas eu preciso ter outra pessoa. Aí você está falando a verdade. Agora, você mentir é um erro grande porque depois você vai ver é a frustração da pessoa que na verdade amava. sempre tem jeito de corrigir. Agora, esses homens que batem no peito e falam eu pego não sei quantas mulheres e essas mulheres que é casado com um porque está interessado nas coisas dele mas cata outros isso é destruição da família. É por isso que a família está corrompida. Verdade, pai. Uma triste verdade, uma realidade para muita gente. não cobiçar as coisas alheias o décimo momento. Quero querer o que é do outro. Sim. Isso chama inveja. Se eu fosse escrever isso eu já ia escrever não seja invejoso nem oi gordo. Porque você mesmo se eu sei oi gordo se eu sei oi gordo se eu sei a inveja uma coisa é a ganância você é uma pessoa gananciosa que quer ter alguma coisa e subir na vida. Outra coisa é não ter criatividade para fazer nada ou é o que o próximo faz que ele é igualzinho. Aí quando você bota o oi gordo nele depois você paga porque quem bota o oi gordo não tem defesa, viu filho? Quem bota o oi gordo não tem defesa ou seja quem está atacando vai ser cobrado e indefensável até pagar por aquilo que... É, o oi gordo não tem defesa ele só ataca ele não tem defesa. E ele é um oi oi pode ser furado não pode, filho? Verdade Verdade Boa colocação, pai Meu pai eu gostaria também que o senhor se possível agora que nós já falamos dos 10 mandamentos desse uma nós já falamos sobre isso no outro vídeo mas eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a questão de como as pessoas podem estar tanto pessoas que foram contaminadas com esse vírus quanto pessoas que não foram para uma questão de precaução com a questão da alimentação no consumo das verduras dos legumes principalmente do inhame como o senhor falou o senhor pode falar um pouco disso? Ah, o inhame ele é bom, né filho? Eu falo para todo mundo de manhãzinha o bom é o gengibre o bom é o açafrão e mistura com a manteiguinha faz a massinha melequinha e come e toma logo depois ou antes a água quente ou depois o que importa é que vai para o bucho tudo isso aí água com limão ou açafrão ou gengibre ah, esqueci pode ser açúcar mascavo ou mel mesmo porque açúcar mascavo não acha fácil mas o melado a rapadura acha aí você faz aquela melequinha até gostosa aí você faz e não vai sentir tanta fome agora de vitamina olha muito o inhame tem que comer bastante o inhame para poder dar força para o corpo e ele sustenta também coitado dos pés do inhame vai ter que dar o dobro que dava antes verdade e nesses tempos muita laranja não é meu filho muita laranja cerola é uma belezura também o que puder de limão também para se proteger não é meu filho muita vitamina C é e o que mais que eu posso falar para você é nessas épocas evitar muita carne de porco porque se você tiver com uma inflamação ela vai piorar então se você percebeu que começou a ficar um pouquinho ruim corta a carne de porco sim sim é uma boa uma boa contra-medida prevenção para falar a verdade é o pai pessoas com inflamação podem também fazer o consumo natural o consumo normal da babosa correto? é o que você fala de passar na pele isso a babosa eu utilizo tanto ela para passar na pele tem gente que come eu vou falar uma coisa para você eu comi o brotinho daquilo é uma belezura de comer tira as espincas novinho você faz a parma não tem a parma e tem a babosa tem o tipo de babosa que você come os brotos eu consumi a mesma parte interna da folha tem me auxiliado muito por alguns processos meus e tem ajudado algumas pessoas por isso que eu quis abordar você está comendo? é bom aqui tem vitamina sim porque digamos pai que um processo que eu faço mesmo que ele tenha um peso uma funcionalidade para mim e para outras pessoas quando o senhor fala a pessoa ela agrega aquilo para a vida dela de uma forma digamos assim com mais naturalidade mas é enfim basta morar no mato que você vai aprender a comer serraia você vai aprender a comer cambuquira verdruega broto de de broto de chuchu é que mais que nós comia? melão de São Carvalho broto de abóbora frito broto de de o povo chama de chique-chique mas é a parma mesmo e e essa é a babosa filho de fome no mato ninguém se morre verdade verdade pai o senhor depois das nossas conversas o senhor pôde perceber alguma melhoria pelo menos de algumas pessoas que estão pedindo ajuda ao senhor algumas pessoas sim meu filho mas o desespero está deixando as pessoas angustiadas e perdendo suas horas de sono aí eu te digo quando vier pensamento na cabeça ruim faz uma oração vai passar vocês estão passando vocês vão passar e pra vai acontecer de novo vai juntando as moedinhas pra não lhe fartar tá certo tá certo essa segunda onda que me preocupa de como todo mundo vai lidar com isso todo mundo angustiado e hoje a gente está na tarde a depressão afasta esses pensamentos de tristeza porque começa a tristeza o medo a angústia aí vem a depressão aí depois o caminho vai ficando mais difícil ainda né filho então assim tenta afastar esses pensamentos coloca Deus no coração confia e enxerga esse Deus dentro do ser muda a sua vida não deixa esses pensamentos entrar não verdade eu acho que isso é o alimentar da mente hoje é o que está sendo mais necessário para quem está angustiado filho não era para eu ter morrido de depressão de tanto que eu levei no lombo de tanto que eu levei no lombo você tem que ser forte seja forte domina seus pensamentos não deixa a ruindade entrar não é meu filho falando bastante hoje filho falamos sim pai olha muito obrigado muito obrigado eu vou estar presente nas orações de cada um e quando vocês tiverem angústia façam uma oração Deus vai estar com vocês porque ele já está dentro de vocês e enxerga o divino dentro de cada um de vocês com Deus me vim com Deus me vou graças a Deus salve pai João tchau tchau Obrigado.